Fala galera, beleza? Olha o que eu estou ensinando aqui na série de aulas que está aqui disponível para você no Guia do Programador na Prática. É um aplicativo chamado App Login, onde a gente tem aqui, você pode ver, tem um menuzinho. Esse menu está representando, por exemplo, o menu de uma pizzaria, o menu de uma casa de sucos, o menu de uma casa de salgadinhos, beleza? O que está por trás aqui tem muita programação importante, programação orientada a objetos, você vai aprender fundamentos importantes para que a partir daqui você crie qualquer aplicativo. Está afim de aprender mais? Vem comigo que agora eu vou ensinar como trabalhar com duas telas. Vamos lá. Pessoal, olha só, este é o layout que montou esta tela aqui, ok? Eu vou rodar o projeto para você ver o projeto, como ele está. O projeto é um projeto didático, ok? Você está aprendendo programação orientada a objetos, os pilares da programação orientada a objetos, herança, encapsulamento, polimorfismo, abstração, ok? Olha só, nosso aplicativo está assim, porque ele é genérico. Por que é genérico? Porque você pode adaptar para o que você quiser. Você pode trocar essas imagens aqui por imagens de salgadinho, de sanduíche, de pizza, de mamitex, do que você quiser, você adapta para a sua realidade, ok? Mas esse aplicativo só tem uma tela. Como é que eu faço agora para criar um menu, por exemplo, ok? Uma tela principal. É o que eu vou te ensinar agora. O que você precisa saber na plataforma Android para trabalhar com duas telas? Vamos colocar em tela cheia aqui, para você compreender o que que nós temos. Bom, primeiro, pessoal, aqui, olha, estamos com uma activity, ok? Essa activity é a activity principal, beleza? Toda vez que você cria um projeto Android, ele vai criar activity. A activity está criada. Para criar uma segunda tela, ou uma tela principal, ok? Nós precisamos criar uma nova activity. Você vai clicar aqui no pacote principal, ok? Botão direito, new, aí você vem aqui, ó, new activity. Você vai escolher este aqui, ó, empty view activity. Empty view activity. Você vai dar um nome para ela. Ele já está surgindo aqui, ó, main activity 2. Mas vamos trocar, né? Vou tirar o 2 e vou colocar o seguinte, ó. Vou chamar de tela principal, tá, pessoal? Tela principal, para ficar didático, você pode dar o nome que você quiser. O importante é que você saiba o que cada tela está fazendo, ok? Aqui não estou usando fragmento, não estou usando compose, não estou usando nada mais avançado. Eu estou usando recursos simples, porque eu quero que você sinta o prazer de ver os seus projetos funcionando. Você vai, naturalmente, aprender técnicas mais avançadas aqui no guia do programador na prática. Na hora certa, no tempo certo. Bom, beleza. Seleciona a linguagem Java, já está selecionado. Ele já trouxe o nome aqui, olha, activity tela principal, ok. Finalizou. Ele criou aqui a tela. Se eu rodar esse projeto, pessoal, essa tela não vai ser carregada ainda. Porque não tem nada no nosso projeto aqui, na configuração, que faz essa tela ser carregada, ok? Mas, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Você clicando aqui na linha 17, ó. Você clicando aqui, seleciona, está vendo? Ó, selecionou. Ficou tudo azulzinho, está vendo? De novo, ó. Pressiona o atalho de teclado, o CTRL B de bola. Seguro o CTRL, pressiono o B. Pronto, ele abriu aqui a nossa telinha. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui, ó. Nessa opção aqui, o Split, ok? Eu vou deixar aqui do ladinho, só para você ver. Aqui, estamos com 10 linhas, tá? Essa tela não tem nada. Eu vou criar aqui, pessoal, um botão, dois botões. Eu vou criar um botão para abrir a lista, abrir, ver o menu e um botão para sair do aplicativo. Tá? Só isso, por enquanto. Porque o objetivo aqui é você trabalhar com duas Activities, tá certo? Então, olha só. Você vai vir aqui, ó. Vamos colocar um título, né? Pega aqui, TXT, ó. Pega essa opção aqui, traz para cá. Tá bom. Beleza? Aí, olha. Ele trouxe aqui, tá vendo, ó. TXT View, né? TXT View, certo? Vamos dar uma arrumadinha aqui. O mouse está querendo dar um baile, né? Tudo bem. Eu vou clicar aqui para pegar a tela cheia. Vou escrever aqui, ó. Menu App Lojinha. Tá certo? Vou colocar aqui, é menu, né? Menu App Lojinha. Vou colocar a fonte, text, text size, size. Vou colocar a fonte maiorzinha. Vamos, talvez 34 SP fica legal. Vamos ver como é que ficou aqui. Tá, ó lá. Beleza. Vamos deixar aqui. Menu App Lojinha. Tá certo? Maravilha. Esse é o título, tá? Agora eu vou colocar um botãozinho. Você vem aqui, ó, em Button e pega aqui, tá? Vamos colocar aqui, botãozinho. E se você olhar, ele adicionou aqui no XML automaticamente. Vou clicar aqui para ver o código e vamos colocar assim. Ver, ó. Visualizar menu. Visualizar menu. Ok? Como é que ficou na tela? Ó lá. Visualizar menu. Vou deixar ele mais centralizado. Beleza. Vou aumentar a fonte. Tá? Você pode pegar aqui, ó. Pega esse tamanho de fonte que está aqui, ó. Ctrl C. Tá? Ctrl V só não deixa 34. Pode deixar menor. Pode deixar, por exemplo, 26. Vamos ver como é que ficou lá. Tá aí, ó. Tá vendo, ó? Bem legal, pessoal. É bem simples aqui, tá? Agora vamos adicionar sair do aplicativo. Sair do aplicativo. Vem aqui. Tá, ó. Coloca aqui embaixo. Sair do aplicativo. Você pode pegar exatamente o mesmo tamanho que está aqui. Ok? E você vai escrever sair, né, ó. Sair do aplicativo. App. Vamos chamar só de app. Olha lá. Beleza. Tá aí. Aí, aqui, pessoal, é o seguinte. Tá vendo que tem aqui, ó. Um alerta em vermelho. Por que que tem esse alerta aqui? Por que eu preciso ativar os constraints aqui, olha. Tá? Infer constraint. Injetar os constraints. Antes de fazer isso, vamos dar nome aos bois. Tá? Button. Este aqui é visualizar, né? Vou chamar btn menu. btn menu. Beleza. E aqui, ó. Btn. Btn. Sair. Ok. Maravilha. Eu já tenho o ID do botão. Visualizar. Já tenho o ID do botão sair. Vamos voltar aqui. Certinho. Agora, eu vou clicar aqui, pessoal. Cliquei. Opa. Pera aí. É. Pera aí. Ctrl Z. Você clica fora. E aí, ó. Não deixa nada marcado, tá? Pronto. Agora sim, ó. Não tem mais aqui nenhum alerta. O que que ele fez, né? Ele adicionou os constraints em todos os componentes, ó. Adicionou os constraints aqui em todos os componentes. Ok? Você pode visualizar no seu projeto, antes de clicar lá, que não tem os constraints. Quando você clica na varinha, nessa varinha aqui, ó, do lado, aqui, ó. Infer constraint, ele injeta essas constraints. Beleza? Pronto. Está feito o menu. Visualiza. Aqui está escrito errado, né? Vamos corrigir? Visualizar. Visualizar. Visualizar, né? Ok? Visualizar. Ok. Visualizar. Maravilha. Visualizar menu. Ok. Sair do aplicativo. Maravilha. 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 Show de bola. Como é que você faz agora para tornar essa tela a tela principal do aplicativo? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui. Vai abrir o main manifest, ok? Vai abrir o manifest e olha que ele adicionou aqui, ó, tela principal. Entende? Você vai fazer da maneira mais simples, pessoal. Porque isso aqui tem um monte de configurações aqui que a gente pode fazer. A maneira mais simples vai ser trocar. Aqui, ó. Neste caso aqui no meu, está na linha 16. Você vai trocar aqui por main activity. E vai trocar aqui por tela principal, ok? O que que tem aqui, né, ó? Activity, ok? Export through intent filter main e launcher. Significa que é a tela principal e a tela que vai ser lançada. Lançada quando você carregar o aplicativo, ele vai procurar main activity. Só que eu vou trocar, eu vou pegar, ó, ctrl c, ctrl v aqui e aqui eu vou colocar main, main, main activity. Pronto. Quando eu rodar o projeto agora, ok? Vamos lá. Vamos abrir, acordar o celular. Quando eu rodar o projeto, pessoal, ele vai abrir a tela principal, ok? Depois que abrir a tela principal, olha lá, abriu a tela principal, tá? Mas se eu clicar em qualquer opção aqui, ó, não faz nada. Por que que ele não faz nada? Porque a gente não fez a programação ainda, tá? Eu vou fazer a programação agora para abrir o menu e para sair do aplicativo, ok? E aí a gente termina essa aula. Tá gostando dessa aula, pessoal? Faça um comentário se você aprendeu de fato alguma coisa legal. Comente. Professor, eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no interior do Brasil. Eu estou em Minas Gerais. Eu estou em outro país. Eu aprendi. Eu sou iniciante. Ok? Para eu saber que o conteúdo está chegando para as pessoas que precisam. Aqui no Guia do Programador, na prática, você vai ter muito conteúdo. Mas eu preciso de um feedback de vocês, tá legal? Eu preciso saber se está dando certo esse conteúdo. Se a didática está chegando realmente a quem precisa. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui para a tela cheia. Como é que você vai fazer? Vou fechar tudo aqui, ó. Fecha todas as abas. Fecha aqui. Como que você vai fazer, pessoal? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a tela, ok? Principal. Certo? E você vai fazer o seguinte. Vamos declarar o button. Ó. Button. BNT, que foi o nome que eu dei. Sair. Ponto e vírgula. Control D de dado duplica a linha. BNT, menu. Vamos só conferir os IDs, se são esses mesmo. Abre o XML. Ó. Menu. BNT, menu. Linha 22. BNT, sair. Linha 23. É BNT porque é abreviação de button. Ok? Bacana. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Tem que tomar cuidado aqui, tá? Aqui, ó. O nosso código, ó. Ele tá aqui, tá vendo? Então, aqui dentro do onCreate, aqui, olha. Você vai fazer assim, ó. Ó. B. B. T. 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 Tá vendo? Ó. Tem os dois, ó. Btn menu e btn sair. Você vai escolher btn sair. Ponto e vírgula. Mesma coisa. Btn menu é igual findViewById r.id.btnmenu. Você vai pegar aqui, ó. Btn menu. Beleza. Show de bola, pessoal. Agora, você declarou os componentes, ok? E ligou ele com os IDs no XML do layout da tela activity__tela__principal. O que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o evento sair, tá? Btn sair ponto. Como é que eu pego o clique na hora que eu clico lá na telinha? SetOnClickListener é igual a NewOnClickListener. Pronto. Quando você faz isso, ó. Ele já completa, né? Deixa eu fazer de novo, porque às vezes, né, pessoal? Olha aqui, ó. Deixa eu explicar de novo, ó. Vamos fazer de novo, do zero aqui, porque eu quero que você aprenda. Porque depois, pessoal, isso aqui é tão automático que você vai fazer automaticamente isso aí. Agora, é hora de aprender. Ó, ponto. O método para pegar o clique do botão. SetOnClickListener. Apareceu lá o primeiro, ó. Enter. Ok? Agora, aqui dentro, eu tenho que chamar o método OnClick. Então, é New, espaço. O primeiro que apareceu aqui, ó. View.OnClickListener. Por que que é View, né? View é a telinha, tá? A telinha. Dois cliques. Pronto. Aí, aqui dentro, o que que eu faço, ó? Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Na hora que eu sair do aplicativo, eu vou colocar uma mensagem. Volte sempre. Bom apetite. Tá, ó. Toast. MakeText. Ok? Aqui, no caso, é tela principal activity ponto diz, vírgula. Aí, a mensagem. Ó. Volte sempre. Bom apetite. Bom apetite. Ok? Bom apetite. Vamos lá. Aqui. Ok. E agora, toast. LanguageLong. Beleza. Vou rodar o projeto pra você ver que isso aqui tá funcionando. O botão sair está funcionando. Ele não sai do aplicativo ainda porque ainda não deu o comandinho pra ele sair. Mas olha só. Cliquei em sair, apareceu aqui, ó. Tá funcionando, pessoal. Se isso aqui fosse uma tarefa pra você fazer em um projeto, tá funcionando. Como é que eu faço agora pra sair, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Finish. Finish. Ok? Pronto, ó. Vamos rodar o projeto. Na hora que eu clicar aqui, ó. Finish. Fechou o aplicativo. Tá certo? Se eu rodar o aplicativo, ele vai carregar o menu. Maravilha. Agora, como é que eu faço pra chamar a tela do menu? Nós vamos fazer o seguinte, ó. BTNMenu. A mesma coisa, ponto set onclicklistener, new onclicklistener, new onclicklistener, ok? Aí, ó. Eu vou até copiar aqui, ó. O toast, tá? Vou deixar aqui o toast e vou colocar o seguinte, ó. Carregando menu. Beleza. E aí, como é que eu faço pra carregar o menu, né? O seguinte, pessoal. Você vai chamar Intent, ok? Vamos chamar de menu igual new Intent. Intent. Aqui você vai dizer aonde você está. Onde é que nós estamos? Nós estamos na tela. PrincipalActivity.dis. E pra onde é que nós vamos? Para MainActivity.class, ok? Ponto e vírgula. E depois você vai fazer o seguinte, ó. StartActivity. Vai escolher aqui, ó. StartActivity. E você vai passar Activity. Pronto. Activity menu. Eu vou para Activity menu. Tem outras técnicas de fazer isso, tá, pessoal? Mas aqui, ó. Eu estou fazendo da maneira mais simples possível para você conseguir criar os seus primeiros aplicativos a partir do que você está aprendendo aqui, tá? Isso aqui é perfil junior. Técnicas avançadas, elas vão vir aqui no nosso guia do programador na prática. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos ver. Olha lá. Se eu clicar agora em visualizar, ó lá, carregou. Como é que eu faço para voltar? Aí eu vou usar aqui, ó. Vou usar essa opção aqui, ó. Do menu aqui, ó. Volta. Voltou. Visualiza. Voltou. Beleza? Pessoal, era isso, ok? A aula de hoje era para te mostrar esse detalhe. O que vai vir nas próximas aulas? Na hora que eu acessar o menu, selecionei o item, eu vou colocar no carrinho. Entendeu? Vou colocar no carrinho os itens que a pessoa escolher. Aí nós vamos ver ali o total do pedido, etc. Ok? E depois, o que dá para fazer? Na hora de salvar o pedido, eu posso mandar para uma impressora. Imprimir o comandinho, imprimir a comanda. Beleza? O que mais que dá para fazer? Dá para abrir uma mesa. Ok? Imagina que tem 10 mesas. Né? Mesa 1. Aí eu vou colocar o menuzinho ali e todos os itens da mesa 1. O que mais que dá para fazer? Aí é com você, pessoal. É a criatividade. Ok? Use a criatividade. Procure oportunidades na sua cidade. Use esse aplicativo para gerar oportunidade de você trabalhar como desenvolvedor Android. Mesmo o Júnior. Ah, o que está faltando aqui? Os dados estão mocados. Ok? Dados mocados são dados que a gente cria para teste. Vamos implementar a parte de banco de dados aqui também. Ok? SQLite, banco de dados local, etc. Tem muita coisa para fazer a partir desse simples exemplo, pessoal. Simples. Muito simples. Mas bastante didático. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de assinar o canal. Ative as notificações. E compartilhe esse vídeo. Por favor, compartilhe. Coloque lá nas suas redes sociais. Mande para os seus amigos da faculdade. Vai ajudar o canal a crescer. Tchau, galera. Tchau, galera. Vamos lá.